Salve, salve rapaziada, aí ó, Renault Sandero, GT Line 2019 Esse daqui tá com 30km, pegou o zero na concessionária Foi na vinha Escapamentos pra colocar o difusor Esse difusor na verdade ele tava no up que ele tinha Depois ele pegou um Onix e colocou também Aí na hora de vender o Onix ele foi lá, tirou o difusor e colocou nesse daqui que é zero A ponteirinha ó Colocou uma ponteira Como eu falei pra vocês, ó, ele é um modelo GT Line Três cilindros, tá? Ele é 1.0, três cilindros E é isso aí, a gente vai fazer um vídeo agora acelerando dele É completão, ó, vem com roda Colocaram isso filme lá na concessionária Aí ele vem completo também, ó, com multimídia Completinho Carro da hora Então é isso aí, vamos pro vídeo Aí rapaziada, tamo saindo da loja Bom dia, ó, vemacious E aí Vamos lá. Três cilindrão, grita a ordem, rapaziada. Sanderinho é da hora, hein? Como eu falei pra vocês, ó. Na verdade eu falei que tava com 30km, mas tá com 170km. Mas pegou zero. Colocou difusor na vinha escapamentos. Ele é 1.0, mas anda bem, hein? A carroceira é pesada, mas ele leva bem. E aí, mano? O que você achou do ronco? Do ronco. O que você achou do ronco? O que você achou do ronco? Cortinho monstro, hein? Tem hora que parece carro turbo, rapaziada Dá uns aço viu Agora não cortou, né? Você quer colocar difusor no seu carro? Eu vou deixar o endereço e o telefone deles na descrição Fica ali na Conselheiro Carrão, chamabinho Escapamentos Uma loja bem conceituada aí em São Paulo, hein? Você é louco? Parece VTEC, fio Rapaziada, pode isso? Um carro desse jeito que a gente tá acelerando Fazendo 8.2 com litro Vê se é econômico Da hora demais E aí? A CIDADE NO BRASIL Show de bola, rapaziada Então a gente vai finalizar o vídeo Vamos só mostrar a fachada da loja pra vocês Sempre lotada, graças a Deus Aqui, ó, você que pensa em vir na loja Aqui é a Escola Mocã Aí tem os bancos Bradesco, Caixa, Santander Tudo em volta O famoso Rio das Pedras Isso aí, ó Fachada da loja Top Top Top